Fala aí galera, beleza? Geasport Tech na área trazendo mais um vídeo pra você que acompanha o nosso canal. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo e no vídeo de hoje você vai aprender aí como excluir mensagens aí enviadas pelo Messenger, tá certo? O aplicativo de bate-papo aí do Facebook. Do mesma forma aí que o WhatsApp quando você encaminha uma mensagem e se arrepende de ter enviado ela, você exclui aí pra todos, o Messenger também tem essa mesma função, tá certo? Vamos aqui utilizar dois Facebooks para o teste, tá? Eu vou abrir aqui um dos Facebooks, vou selecionar aqui pra enviar uma mensagem pra mim e vou aqui enviar a mensagem. Então, enviou a mensagem, automaticamente a mensagem já vai aí acusar no outro perfil, como vocês podem ver aqui, já acusou o oi. Porém, se você segurar aqui clicado na mensagem que você enviou, tem a opção remover aqui no canto embaixo. Você clica em remover e tem a opção de remover pra todos ou remover só pra você, tá certo? Então, no caso a gente vai remover pra todos. E clica em remover. Feito isso, se você abrir aqui a mensagem, tá escrito aqui que a mensagem foi removida, tá certo? É uma função aí, parecida com... parecida não, né? Igual aí a do WhatsApp, tá certo? É um vídeo bem prático, objetivo, pra você que não sabia aí desse macete, tá certo? Então é isso aí, o vídeo de hoje é esse. A gente fica por aqui, se você gostou deixa o like nesse vídeo, se inscreva aí no nosso canal, compartilha aí pro máximo de pessoas que você puder, tá certo? Um abraço pra você e até a próxima. Falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho